Música Fala galera, tudo bem com vocês? Então já voltando do Chuí, a gente só trocou o nosso dinheiro rapidinho e já voltou para o Uruguai, a gente conseguiu passar tranquilo na fronteira porque a gente conversou com policiais lá, dissemos que já tínhamos mostrado os documentos e tudo mais porque a gente só queria trocar dinheiro porque não haveria outro câmbio, outra forma de trocar o dinheiro em outra parte do Uruguai Então para você, talvez que tenha essa dúvida, assim que você entrar no Uruguai, se você precisar de algo você tiver aquilo ali na pontinha, você consegue voltar, você explica que você tem documentação e tudo mais mas eles te deixam passar, no caso voltar para o Brasil e depois entrar no Uruguai de novo, como a gente fez Música E seguindo viagem, a gente foi rumo a Valisas, não demorou muito para a gente chegar mas o tempo estava nublado, como vocês podem ver e a cidade é muito pequena, ela é um pouco afastada, então não tem muito a gente acabou decidindo ficar só uma noite porque os nossos planos, na verdade, era ir para Cabo Polônio Cabo Polônio é um lugar maravilhoso, muito, muito lindo, como vocês podem ver aí na foto e ir lá também à praia, à noite, você pode ver a bioluminescência na água, no mar então eu queria muito ter essa experiência, mas na época que a gente foi não era propícia para isso tanto pelo tempo, que não permitia ter aquela visão clara do céu de noite quanto pela maré alta, então a gente não ia conseguir passar porque a galera normalmente passa andando ou de barco mas pelas tempestades que estavam tendo, né, e os climas chuvosos a gente não ia conseguir passar, infelizmente então, mas eu recomendo, cara, é um lugar maravilhoso para você conhecer a galera lá é super receptiva então, assim, é uma cidade para você dar aquela parada de dois, três dias, né e depois pegar o barco ou fazer a travessia para poder ir para Cabo Polônio e Cabo Polônio é muito legal também de se conhecer porque você pode acampar na praia, lá tem muitas festas os hostels lá são muito legais eu vi muita gente falando coisa positiva de lá então, assim, acabou ficando para uma próxima, né mas valeu a pena que a gente conheceu conhecemos pessoas maravilhosas também mas valeu a pena que a gente conheceu mas valeu a pena que a gente conheceu e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.